A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Temos a missão de chegarmos em breve a 400 mil inscritos no YouTube. Você que não se inscreveu, dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso ao melhor conteúdo, conteúdo de muita qualidade, debate, política, enfim, polêmica na veia. TBC debate, brigam as ideias e não as pessoas. Temos muitos assuntos no programa de hoje. As viagens de Luiz Inácio Lula da Silva são muitas e essas viagens têm trazido resultados efetivos para o Brasil. Nós temos também a fala de Lula criticando o embargo dos Estados Unidos à Cuba. Lula, será que Lula tem razão ou o povo cubano que está sofrendo? Comigo, os maiores analistas do Brasil aqui no TBC Debate. Só tem gigante. José Nelto, deputado federal. Seja bem-vindo. Tudo bem, deputado? Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, deputado estadual Caio Salim. Boa tarde a você, ouvinte da TBC, uma emissora que tem muita credibilidade e também uma emissora que tem muita audiência no nosso estado de Goiás. É um prazer poder participar novamente de um debate, debate de ideias, pensando melhor no nosso estado de Goiás e no Brasil melhor para todos. Caio Salim, deputado estadual. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Rafael. Obrigado, deputado José Nelto. Quero cumprimentar você, telespectador da TBC, você que está no YouTube também nos acompanhando. Compartilhe aí com seus amigos. Sigam aí os assuntos da política, porque é muito importante para todos nós, para melhorarmos a qualidade de vida aqui do nosso povo. Debate alto nível, né? Para que a gente consiga avançar na política nacional e estadual. Eu vou até quebrar o script nesse final, nesse começo. Eu vou dar 30 segundos para vocês a respeito de um tema que a gente vai abordar com profundidade lá na frente. Vou começar essa rodada com Caio Salim. Valdemar Costa Neto, ele acredita piamente que Alexandre de Moraes será futuramente candidato à presidência da República. Isso é possível ou é impossível? Qual a sua opinião, deputado Caio Salim? Não, possível tudo é. Eu não sei se ele tem respaldo popular para entrar numa candidatura à presidência da República. Mas o primeiro passo é exonerar-se do cargo vitalício que ele tem de ministro do Supremo Tribunal Federal. E vocês estão vendo hoje, telespectador, o tanto que manda um ministro do Supremo. Se brincar, manda igual ou mais um presidente da República. Eu não sei se ele vai querer trocar os 30 anos que ele tem aí, me parece, 20 e tantos anos ainda garantidos ali no Supremo Tribunal Federal, para vir para uma disputa eleitoral. Deltan Dallagnol fez isso, era procurador da República, foi candidato a deputado federal e já foi cassado. Moro largou também a magistratura, foi candidato ao Senado, ganhou, mas corre risco de ser cassado. Complicado. Alexandre de Moraes vai se embarcar nesta aventura, deputado? Rafael, é realmente uma aventura. Política foi feita para políticos. E o deputado estadual Caio Salim definiu muito bem o que aconteceu com Deltan Dallagnol, o que poderá acontecer também com Sérgio Moro. Eu, com toda sinceridade, não acredito nessa hipótese. Esse é um balão de ensaio do Valdemar Costa Neto, até porque ele tem que justificar o que vem pela frente, o que irá acontecer com alguns filiados do seu partido. Então, isso é mais um balão de ensaio para que a imprensa nacional possa, aí, pensar do Alexandre Moraes, desviar foco. Eu vejo isso como um desvio de foco dos julgamentos, dos atos antidemocráticos, dos atos terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro e, ainda mais, o pessoal fala, mas não teve golpe, olha. Se tivesse um golpe, o Supremo Tribunal Federal estava fechado. Houve, claramente, a tentativa de golpe. Não consumou, porque houve uma reação da população brasileira e da classe política e do próprio Supremo Tribunal Federal. Deputado, houve algum golpe na história sem a utilização de arma de fogo? Olha, houve sim. O golpe de 64 foi um golpe militar, a tomada do poder, do poder civil. E, naquela época, esse tipo de golpe era patrocinado pelo governo americano, em toda a América Latina. Se fosse preciso de usar armas, como houve no caso do Chile, você sabe que no Chile nós tivemos mais de 50 mil mortos. O Palácio Governamental Presidencial foi bombardeado, inclusive, comandado pelo general Pinochet, que era o general de exército do Salvador Allende. Então, ele deu um golpe no próprio presidente da República. E lá houve o uso da arma e 50 mil pessoas mortas, caso também da Argentina, do Uruguai. Quer dizer, no Brasil, a ditadura militar também aconteceu mortes, torturas, mas tinha aquela guerra naquele momento lá. Ou você era aliado aos Estados Unidos ou era aliado à União Soviética, que era um país, na época, chamado comunista. Cairo Salim, já existiu na história um golpe sem armas, né? Aquelas pessoas não tiveram também, a gente tem que falar a realidade, uma facilidade incrível para entrar no Palácio do Rei. O Palácio do Rei estava desprotegido? Estava. Ou não? Estranhamente, estava totalmente desprotegido. Eu não acredito que o 8 de janeiro foi tentativa de golpe. Pode até ser, e aí eu concordo com o deputado Zé Nelto, muitos ali falavam, vamos chamar os militares, vamos tomar Brasília. Mas não existia possibilidade nenhuma disso acontecer. Era um bando de vândalos que invadiram ali a Praça dos Três Poderes e quebraram tudo. E era uma minoria da multidão que estava ali. Tinha um monte de avó, de pai de família, de criança, de adolescente, que estava lá para protestar, que estava lá com a bandeira do Brasil ou com a Bíblia e acabaram sendo presos no meio de vândalos. Os black blocs e tantos outros vândalos que já quebraram Brasília, São Paulo e tantos outros lugares, eles não eram tratados como golpistas. Mas, enfim, está aí a lei sendo cumprida no caso dos que quebraram Brasília toda. Pena altíssima de 17 anos de prisão, enquanto homicidas e traficantes pegam penas mais brandas e são soltos. E sobre esse assunto, olha só, o presidente do PCO, que é declarado comunista, o Rui Costa Pimenta, ele diz se ver como um grande exagero tratar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe do Estado. E ele diz ainda que Bolsonaro está sendo perseguido. Como encarar uma declaração dessa de alguém que é totalmente de esquerda, que é um comunista, defendendo Jair Bolsonaro? Olha, cada um tem sua opinião e cada opinião, ela é julgada. Não compete a mim aqui fazer julgamento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem sua liberdade. Como não compete também a interferência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. O Poder Judiciário compete esse julgamento ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Polícia Federal enfrentar as provas. Quanto à perseguição política, todo político, quando ele é julgado, ele fala que é perseguido pela Justiça. Isso é natural, é normal no Brasil. Seja política de esquerda, de direito, de centro, ele sempre fala que é perseguido. Essa é a opinião do presidente do PCO. O PCO não tem nada a ver com essa história. É, quanto ao julgamento de qualquer cidadão que quebrou. Veja bem, foi tudo bem arquitetado o golpe. Quando os generais permitiram que alguém, e eles são covardes, os generais do Brasil são covardes. O senhor está generalizando? Não, 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 parte dos generais são golpistas, queria o golpe continuar no poder com Jair Bolsonaro. E o que é mais grave, eles são os culpados. Deveriam, nesse processo de apuração do 8 de janeiro, serem também punidos. Como eles permitiram que as pessoas ficassem na frente dos quartéis e lá em Brasília, com um fato mais grave. A polícia militar recebeu ordem para esvaziar e eles não permitiram. Então, grande parte que está sendo punida, que invadiu o Congresso Nacional, invadiu o Supremo Tribunal Federal, invadiu o Palácio do Planalto. Poderiam todos ter ido para lá, como disse o deputado Carlos Sarim. Com a Bíblia, com flores, sentado lá na frente do Supremo, na frente do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional. Ó, daqui nós não saímos. Aí sim, era uma manifestação ordeira, democrática, que faz parte da Constituição. Agora, muita gente lá, gravando filmes, ó, nós estamos aqui para quebrar tudo, vai ter golpe. Olha, o cidadão, ele provocou tudo isso. Mas não é a minoria, deputado. Aí eu vou até passar para o deputado Caio Sali. Não seria a minoria, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve mais de 58 milhões de votos. Pouco mais de mil pessoas adentraram os poderes ali, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, enfim. Matematicamente, não seria um número ínfimo perto das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro? Claro que é a minoria, o eleitor do Bolsonaro não é golpista. Eu, por exemplo, sou eleitor do Bolsonaro e sou pela democracia. Ganhou a eleição o Lula, pronto, encerro o processo eleitoral, torcer para ele administrar bem o Brasil e vou fazer oposição. Agora, os que foram para lá e quebraram, tem que ser punidos. Mas punidos, como sempre foram, esses vândalos que quebram as coisas. Não dá para colocar neles aí um monte de crimes e extrapolar. Mas eu respeito a justiça, respeito o Supremo Tribunal Federal e as penas vão ser colocadas e depois cabe aos advogados recorrer. Pois não, para concluir. Então, é interessante esse fato, porque deveria o ex-presidente da República, assim que perdeu as eleições, porque ele concorreu aceitando as regras do jogo, como eu concorri, também o deputado Caio Salim, aceitando as regras do jogo eleitoral. Teve o resultado, perdeu por um milhão e meio de votos, me parece aqui, mas perdeu a eleição, perdeu por um voto. Vou dar outro exemplo aqui. Se no meu gabinete eu tenho 10 pessoas, um cidadão comete um crime, ele cometeu o crime, ele terá que pagar pelo seu crime. É assim também, quem trabalha no gabinete do deputado Caio Salim, se ele cometeu um crime, ele terá que pagar pelo crime e não pode criminalizar os nove trabalhadores que tem no gabinete dele. Agora, tem os financiadores, tem os mandantes e compete a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal apurar e entregar realmente todos os cidadãos brasileiros. Outros já estão no Paraguai, já estão sendo deportados, acredito, outros Estados Unidos. Agora, quem tem que entregar as provas é a Polícia Federal, o Ministério Público, para o julgamento do STF. Ok. E não tem a questão de a gente fazer uma análise muito mais técnica, levando em consideração o que diz a Constituição, o que dizem as leis a respeito desse julgamento? Tem muitos questionamentos a respeito disso, ou seja, a quem essas pessoas que foram condenadas vão recorrer? Por que o Supremo Tribunal Federal julgou esse caso? Por que não deixou para a primeira instância, para depois passar para a segunda, para a terceira, etc? Nós temos em Goiás um caso emblemático do radialista Valério Luiz, que foi morto de maneira cruel. Eu não quero entrar no mérito, quem é culpado, quem não é. Mas o julgamento dele demorou 10 anos, ele assassinou alguém, ou seja, ele vitimou uma família. E aí, imediatamente, essas pessoas são julgadas, essas pessoas têm pena de 17 anos. Ninguém concorda, evidentemente, com o vandalismo. O deputado José Nelton não concorda, o Caio Salim não concorda, instruir patrimônio público. Agora, julgar de maneira tão rápida, não abre brecha para que as pessoas falam que pode ter sido um julgamento político. Haja vista que teve ministro Nunes Marques, por exemplo, que propôs uma pena de dois anos e alguns meses. Outros ministros propuseram uma pena diferente. A maioria optou pela pena de 17 anos. O STF é um tribunal político hoje? Olha, Rafael, a regra do jogo é essa. Então, o grande equívoco do pessoal que manifestou ali naquele dia foi vandalizar o prédio do Supremo. Porque já tinha uma animosidade grande nas redes sociais, falando que o TSE, e lembrando que o TSE é presidido por um ministro do Supremo, falando que o TSE burlou a eleição, que a eleição foi fraudada, isso foi criando uma animosidade. E o presidente Bolsonaro, não negando isso, fez com que sim a corte tivesse ódio dessa questão. Então, agora, dentro da legislação, eles iniciaram ali um processo e esse processo está sendo julgado rapidamente. Agora, cabe aos advogados, cabe ao AB, cabe ao Ministério Público falar. Porque a vozinha aqui de Goiás, ou do Maranhão, ou de Minas Gerais que estava lá, ela tem que ser julgada pelo Supremo? Ela tem foro privilegiado? Ou ela deve ser julgada por um juiz numa instância inicial na sua cidade? Essa que é a questão que você está falando e realmente é muito estranho. É uma questão técnica que precisa ser falada. Estão com a palavra o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e os advogados deles. Por que não o Congresso Nacional? Até quando o Congresso Nacional vai aceitar, por exemplo, o STF legislar? Em algumas situações sobre liberação de drogas, sobre o aborto. Afinal de contas, o senhor teve uma votação expressiva. Os deputados federais estão lá para legislar e para representar o povo. O Congresso Nacional não está sendo atropelado pelo STF? Rafael, essa é uma grande pergunta. Eu já coloquei minha posição clara, real. O que está acontecendo com o STF? O STF não é do povo brasileiro. Ele é dos ex-presidentes da República. Basta você ver os julgamentos. Esse julgamento agora. Ministros, estou fazendo aqui a parte técnica. Não estou aqui me posicionando ao lado nem de um nem de outro, não. Mostrando o que está acontecendo no Brasil. Na realidade, que isso precisa de mudar. No caso dos tribunais do Brasil. Os ministros indicados pelo Bolsonaro, eles estão tomando as dores dos patriotas, dos golpistas, e querendo diminuir as penas. Outros ministros, indicado por Michel Temer, indicado por Lula, indicado pela Presidenta Dilma, indicado pelo Itamar Franco, cada um tomando, pelo Fernando Henrique Cardoso, cada um tomando a posição. Isso é muito ruim para a justiça. Vou dizer para você que você olha a Suprema Corte Brasileira, americana, nos Estados Unidos. Lá não tem teatro. Lá, a decisão é da Suprema Corte americana. No Brasil, há um verdadeiro teatro com ministros vitalícios, lembrando a antiga Roma, isso não pode existir. E tem um projeto da minha autoria e de outros senadores, acabando com indicações políticas. E por que esse projeto não anda? O projeto eu acho maravilhoso. Eu acho extraordinário, mas por que não anda esse projeto? Sabe por que não anda? É porque o Congresso Nacional é frouxo. Essa é a verdade. Quanto às leis penais do Brasil, a criminalidade tem aumentado o Brasil, porque o Congresso Nacional é frouxo. A culpa aí não é da justiça, mas é do Congresso Nacional brasileiro, que não tem coragem de votar. Eu vou dar um exemplo para você. Nós votamos a prisão em segunda instância, na CCJ, pressionamos, o povo brasileiro pressionando, foi para uma comissão especial, pasmem, eu fazia parte, denunciei esse fato, do dia para a noite, houve uma união de petistas, a turma do PL, bolsonaristas, e o Centrão, 17 parlamentares foram trocados, e o projeto foi arquivado. E eu fiz essa denúncia. Não, isso está acontecendo no Brasil. Você tem que acabar com o mandato vitalício, mandato de 8 ou 10 anos, e também por meritocracia. Eu acho que nada na vida, praticamente, dura uma eternidade, deputado Cairo Salim. Claro, quem passa em concurso público, até por todos os méritos possíveis e imagináveis, que houve uma concorrência ali, é garantido o funcionário público, ele perdurar no cargo até morrer, se ele não fizer besteira, enfim, a maioria são bons profissionais, são bons servidores. O que o senhor acha disso? Eu acho que a gente precisa avançar, até nessa questão da estabilidade do servidor público. Ok, fez uma prova, passou no concurso, você vai ter a garantia, mas você tem que continuar se especializando, você tem que cumprir as suas obrigações, porque senão o cara fica folgado, não presta um bom serviço e não vai devolver a população que paga o seu salário em forma de um trabalho sério, honrado e de qualidade e de excelência. Se eu presto um concurso hoje, daqui 30 anos, eu fico 30 anos no Estado e não continuo me qualificando, eu estou totalmente atrasado. Olha, você chega numa empresa hoje, se ano que vem você não se atualizou para a nova legislação, por exemplo, para os novos níveis de informática ou qualquer outra coisa que vem se inovando, você está fora, meu amigo. Está fora, está na rua. Quem está me ouvindo agora, se ele não continua se qualificando, ele está na rua. Então a gente precisa, junto com os servidores públicos, que são a grande maioria, de muita excelência, de muita qualidade, avançar. E a maioria se qualifica, inclusive. É, avançar nesse quesito, mas não é o que a população acha, rapaz. Vamos colocar o dedo na frente. O povo olha o servidor público, não com bons olhos. Comissionado e efetivo. Então, porque o camarada que paga a conta, que está lá do outro lado da rua, que paga o salário do servidor público, muitas vezes ele não se sente tão bem representado. Eu respeito muito a categoria dos servidores públicos, mas eu acho que juntos, os sindicatos, os servidores, as associações, a gente precisa avançar nisso para a população aplaudir mais o serviço que nós todos oferecemos. Eu também sou servidor público, só que o meu emprego dura quatro anos. Se eu não render, rua. A população vai lá e vota. O deputado Zé Neto está no oitavo mandato, não é, deputado? Não, décimo. Décimo mandato. Então tem dez vezes a população aprovou o trabalho dele. Eu acho que deveria ser esse exemplo. Agora o ministro do Supremo, Lula nomeou ele, aí ele vai ficar lá 30, 40 anos tranquilo. Também precisa ser revisto. Vamos lá então, vamos com a nossa Pergunta do Dia. Inácio Lula da Silva viajou na última sexta-feira para Havana, em Cuba, onde teve encontros bilaterais com o presidente Miguel Díaz Canel e participou da cúpula de chefes de Estado e governo do G77 mais China. Ontem, o chefe do executivo desembarcou em Nova Iorque, Estados Unidos, com a comitiva presidencial. Ele vai fazer o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira. Ao voltar das viagens, o presidente já terá somado quase dois dos nove meses de seu terceiro mandato em viagens ao exterior, o que representa um recorde entre os governos anteriores. Neste ano, Lula já visitou quase 20 países, incluindo Argentina, China, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Japão, Itália, França, Vaticano, África do Sul, Índia, entre outros. Somadas às viagens, vão representar 56 dias fora do território brasileiro, já incluindo o período em Cuba e Nova Iorque. Com isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai ter a mesma quantidade de dias no comando interino do país. Um levantamento feito pelo site da Jovem Pan em maio deste ano apontou que as viagens internacionais de Lula já totalizavam mais de 80 mil quilômetros e quase duas voltas ao mundo. Na época, considerando os primeiros 150 dias de gestão, Lula já somava 20 dias fora do país. Em governos anteriores, nos primeiros cinco meses de mandato, Jair Bolsonaro se ausentou por 17 dias, Michel Temer por 15 e Dilma Rousseff por 12 dias no primeiro mandato e oito no segundo. Desde então, as idas e vindas de Lula neste mandato chamam a atenção de internautas e políticos. Enquanto alguns questionam os valores empenhados como o gasto de R$ 1,3 milhão para a viagem à coroação do rei Charles III no Reino Unido, outros apontam para a falta de zelo com a política local e as promessas de campanha ainda não cumpridas. E você, o que pensa sobre o assunto? Quase dois meses de Lula no exterior. E o Brasil? Esta é a nossa pergunta do dia. vou perguntar para os nossos dois gigantes debatedores a respeito desse assunto. Lula acerta ao viajar tanto ou não? Minha memória é muito boa e eu vou me lembrando aqui das voltas que o mundo dá, das voltas que a política dá. O PT dizia o seguinte quando o FHC viajava muito e viajou de maneira assim incrível pelo mundo inteiro. o chamavam de viajando Henrique Cardoso. Vocês se lembram disso? Lembro. Lula está certo, Lula está errado, ele deveria preocupar mais em estar aqui no Brasil ou não? Qual a visão de vocês? Essa rodada começa com o deputado Caio Salim. Rafael, para mim, quanto mais o Lula viajar, melhor. Ele fica dando palpite lá em Cuba, na Rússia, na Ucrânia, na China e deixa o Brasil aqui andar porque quanto mais fora ele tiver, melhor. agora tirando a brincadeira que eu estou fazendo aqui, é o seguinte, as viagens presidenciais elas são importantes para a gente conseguir captar negócios, captar investimento, captar indústrias. Se ele fizer isso, se der resultado, eu vou estar aqui para aplaudir. Então, leva um tempo para essas coisas darem resultado. Como ele já está idoso, 70 e poucos anos, eu acho que ele comenta... Ele entra em assuntos aí, falando coisa que não sabe, já começa a mostrar aspectos de senilidade, então, deixa ele viajar, deixa ele passear com a mulher dele, algo que o Congresso Nacional está cuidando aqui do país, nós temos o Arthur Lira, temos o Rodrigo Pacheco, quanto menos bobagem ele falar aqui, melhor. 77 anos. Agora, se as viagens derem resultado, eu não vejo problema nenhum, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de investimento, de indústria, agora se for só para passear, aí realmente é muito triste, porque é o dinheiro do brasileiro que está indo para o ralo. Deputado, o Congresso Nacional tem cobrado em relação a essas viagens do Lula? Tem fiscalizado, por exemplo? É certo, tem muita gente também que acha que o presidente tem que ficar em qualquer lugar, em qualquer hotel, e não é assim a realidade. Mas ele não está exagerando, não, em despesas? Rafael, o modelo do governo passado era ficar no Brasil e não fazer a política internacional. Cada governo tem a sua política nacional e a sua política internacional. O presidente, ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, até tinha uma frase, um humorista, viajando, né? Viajando Henrique Cardoso. Viajando Fernando Henrique Cardoso. Como o Brasil ficou quatro anos com as relações bilaterais praticamente rompedas, o presidente Lula acredita que nesse primeiro mandato dele, nesse primeiro ano do mandato dele, ele tem que mostrar resultados. Ele tem que ir ao Mercosul, que para mim, o Mercosul está atrapalhando o Brasil hoje para crescer. Essa é a realidade. Inclusive, eu terei um debate essa semana sobre o Mercosul, a entrada de leite pelo Mercosul da Nova Zelândia, que está quebrando os nossos produtores rurais. Aqui é a denúncia que eu faço. Eu estou lutando lá em Brasília para pôr fim a essa importação de leite em pó via Mercosul, porque nós temos que proteger os nossos produtores de leite. Se você quebrar um produtor de leite, ele só vai voltar daqui dois anos, três anos, quatro anos ou não volta nunca mais. E mais ainda, tem a reunião dos brinques, que ele assumiu lá a liderança, tem a reunião da ONU. Agora, tem algumas viagens que o presidente faz. A União Europeia é importante. Para dar palpite na questão da guerra, da Ucrânia, eu, se fosse o presidente da República, o meu palpite é o seguinte. O Putin é um ditador, é um genocida de marca maior que invadiu um país indefeso, pequeno, querendo abranger o seu império. É um dos homens mais ricos, poderosos, que tem no planeta, é ditador mesmo, manda matar seus adversários políticos. O presidente Lula agora foi à ONU, ele dá algumas escapadas, quer dizer, fala algo que não deveria falar, que prejudica a imagem do próprio presidente da República. Eu espero que ao final do governo, agora, desse primeiro ano, o Congresso Nacional vai cobrar do presidente da República para que ele possa mostrar para a nação quais as vantagens, o que foi de importante de relações bilaterais, questão empresarial, de exportações dos produtos brasileiros para todo o planeta, para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, até porque há uma proteção muito grande dos países na questão de emprego. Eu vou citar um exemplo agora. eu vi uma matéria no jornal francês e brasileiro também que o governo da França está comprando o estoque dos vinhos e jogando fora. Quer dizer, poderia mandar de graça para o planeta todo, quem tem vontade de tomar vinho, né, Carlos Aline? Tomar vinho de graça ou pelo preço de custo, mas não. Por quê? Se fizer isso, deixa de gerar emprego para o povo francês, veja, se entra lá na França leite brasileiro, não entra. Então, há um corporativismo hoje na defesa dos seus produtos de todos os países. Por isso, a minha defesa do leite brasileiro. Agora, quanto ao presidente Lula, ele teria que fazer essas viagens, faz parte, hoje, o presidente da República, ele é mais um viajeiro caixante, como falava antigamente. Ele está lá para discutir as políticas bilaterais, tem o Congresso Nacional Brasileiro e os ministros trabalhando no Brasil e tem o vice-presidente da República, que é um homem sensato, preparado, e está presidindo, na ausência do presidente, muito bem o Brasil. Agora, aquilo que falou o Carlos Salim, que eu estou falando aqui, no final do ano, o Congresso Nacional irá cobrar resultados. Quer dizer, quanto de investimentos o Brasil ganhou com essas viagens? Já tem mais de oito meses de governo, tem que cobrar desde já. Não, mas tem quatro anos de governo, nenhum governo, você não pode julgar nenhum governo, seja municipal, estadual, federal, por quatro anos de governo. Quanto à política econômica, eu estou acompanhando, Rafael, eu acho que está no caminho correto a política econômica, tanto o Banco Central, também o Ministério da Fazenda, do Planejamento e o Congresso Nacional votando as reformas. O senhor apoiou quem? O Lula ou o Bolsonaro na última eleição? Não, eu apoiei na última eleição, no primeiro turno, eu votei na Simone Tebbit, até para a ligação minha antiga do PMDB. Segundo turno, eu votei no Lula, deixar bem claro para toda a opinião pública, eu não sou homem de enganar ninguém e mentir para ninguém. E como na eleição passada, para tirar o PT, primeiro turno, eu votei, fiz campanha para o Álvaro Dias, que era do meu partido, ajudei. Segundo turno, o povo sabe joar do PT, eu votei em Jair Bolsonaro. Ok, vamos lá então, vamos com mais assuntos, assuntos relacionados à viagem. Você não respondeu, que bom que você quer falar, isso é muito bom, por isso que o debate é livre aqui. Não, eu estou falando, você não vai perguntar em quem que eu votei? Bolsonaro no primeiro e Bolsonaro no segundo. Sim, exatamente. E votaria 50 vezes nele contra o Lula. Bolsonaro, para muita gente, é um deus, com d minúsculo. Ele é cheio de defeitos. É quase uma religião, não importa o que o Bolsonaro faça, ele tem os seus defensores, e os seus defensores são fervorosos. Você é um desses? O Lula e o Bolsonaro tem que ser estudados, viu, deputado Zé Nelto, porque eles geram um fascínio nas pessoas, uma idolatria muito forte. O Bolsonaro mais nesse momento. Lula, você pode prender ele cinco anos, mostrar a prova, mostrar vídeo dele sendo culpado, o cara não acredita. E o Bolsonaro do mesmo jeito. Então, são grandes líderes, populares, que tem aí o meu respeito. Agora, eu voto no Bolsonaro sabendo das limitações e dos defeitos dele. Reconheço os erros da administração dele, mas acho que as conquistas foram muito maiores. Muito bem, nós temos um vídeo que eu vou pedir para separar. deputado Gustavo Gair esteve aqui na última sexta-feira no TBC Debate e ele disse o seguinte, olha, o candidato da direita, a leitura que a gente está fazendo, é que o candidato da direita, a presidência da República, será Ronaldo Caiado, apoiado pelos bolsonaristas. Ele explicou o seguinte, Michele Bolsonaro, ela deve sair ao Senado, Tarcísio deve concorrer a um segundo mandato em São Paulo, o Zema não teria o couro grosso que o Caiado tem e o posicionamento firme que o Caiado tem. Vocês concordam que Ronaldo Caiado, ele pode, daqui a pouco, ser apoiado pelo grupo bolsonarista e ser o candidato da direita à presidência da República, deputado José Nel? Pode acontecer? Rafael, o governador Ronaldo Caiado já foi chamado durante a pandemia de comunista. O governador Ronaldo Caiado, ele tem um programa social que é copiado em um dos mais avançados do Brasil. O governador Ronaldo Caiado é um democrata, tem demonstrado isso para toda a população goiana e para o povo brasileiro, porque eu faço questão de subir à tribuna e mostrar o que o governo de Goiás está fazendo aqui. Eu concordo com a análise em parte aqui e se nada acontecer com a Michelle Bolsonaro, ela poderá ser candidata e chance real de ser senadora pelo Distrito Federal, porque ela é do Distrito Federal, ela mora lá no Distrito Federal, não sei se nasceu lá, mas a história dela é muito forte e são duas vagas. O Tarcísio, se ele sentir que o governo do Lula não for bem, aí ele sim é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. O Zema, ele é um cidadão, vamos dizer o seguinte, ele é apenas ele, ele não carrega ninguém com ele e política você faz um grupo. Aquilo que disse o Carlos Salim, há um verdadeiro fascínio e hoje eu tenho pesquisas internas, nós temos aqui, que pode falar o que falar, condenar, tanto faz Bolsonaro, Lula, condenou, mas eu não acredito. Pronto. Virou torcida, né? Virou torcida. Quer dizer, as chamadas teocracias que envolvem religião, tem a teocracia de esquerda, quer dizer, que é o caso do Irã, e tem a teocracia de direita, que é acomodada pelo Jair Bolsonaro que já nos evangélico. Eu tenho que parar o senhor um pouco, o senhor é uma máquina de informação, é por isso que dá audiência aqui, mas eu tenho que parar. Daqui a pouco eu vou passar a palavra sobre essa declaração do deputado Gustavo Gair, mas vamos acompanhar, a produção é muito rápida, vamos acompanhar o que disse Gustavo Gair sobre essa possibilidade de Ronaldo Caiado ser apoiado pela direita. Acompanhe. Nós temos vários pretendentes à presidência da república, da direita, nós temos aqui em Goiás Ronaldo Caiado, houve até uma reaproximação entre vocês. É, hoje nós vamos unir todas as forças contra essa facção criminosa que sequestrou o país. O PT é uma facção criminosa, então qualquer pessoa que quiser se unir para a gente derrubar essa facção criminosa e resgatar a decência do nosso país e uma verdadeira democracia, a gente anda junto. E o Ronaldo Caiado tem feito excelente trabalho nesse sentido. Ele tem fincado o pé na reforma tributária, por exemplo, ele se destacou, pelo menos na direita brasileira, como um cara que é ponta firme. Vários outros governadores cederam porque eles sabem que o PT e esse governo eles destroem quem eles quiserem, mas ele ficou. Então estamos nos reaproximando, gostei muito de ver a reaproximação dele com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro gosta dele, gosta muito, admira ele e o Caiado é um cara de direita, que apesar de a gente ter tido alguns desentendimentos, no momento que o Brasil está hoje, a gente tem que se unir. Briga de irmão, então, a gente está resolvido já, tem que andar junto agora, ele entende o que está acontecendo com o Brasil, acho que ele é um dos poucos governadores que entenderam que se a gente não parar esse governo ou o que eles estão fazendo, pouca coisa vai sobrar para os nossos filhos e a próxima geração. temos outros nomes também, Michel Bolsonaro toparia uma candidatura na sua região? Eu acho que não para a presidência, acho que a Michel Bolsonaro poderia ir para o Senado por um mandato, ela é um nome forte, ganha em qualquer estado que ela for. Tem o Zema também, de Minas Gerais, ele é um cara assim que é bem centrado, bem pautado, só que eu não vejo ele como tendo essa projeção nacional. Tem o Tarcísio, que é o nome mais citado, mas eu acho que o Tarcísio vai optar por ir no segundo mandato lá em São Paulo, ele tem feito um trabalho excepcional em São Paulo, impressionante, e eu acho que ele vai optar pela reeleição em São Paulo, então fica aquela assim, na leitura que nós fazemos hoje, eu acho que o nome que está começando a se projetar como um possível candidato à presidência, justamente porque ele já está no seu segundo mandato aqui em Goiás, é o Ronaldo Caiada. Que teria coro grosso para fazer um debate com Lula, por exemplo? Tem coro grosso, tem conhecimento, tem oratória, tem experiência e tem o respeito, afinal de contas, é um governador de um estado que hoje mostra resultados impressionantes para o resto do país. Deputado, Cairo Salinha, a leitura está correta, é a sua também? Isso pode acontecer? Torço para que isso aconteça, Rafael. Será muito bom para todos nós goianos e para o Brasil ter Ronaldo Caiado à frente da presidência da República, ser o nome da direita, ser o nome para enfrentar possivelmente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser candidato à reeleição. Então, Caiado tem história, tem um nome respeitado, não está envolvido em escândalos, tem experiência em Brasília, foi deputado federal quatro ou cinco vezes, foi senador da República, já foi candidato a presidente no início da carreira, está fazendo um grande governo aqui em Goiás, então, eu sou o cabe eleitoral dele, com certeza, nós estaremos torcendo para que isso aconteça. Vamos fazer um ping-pong? Nós temos muitos assuntos. O Jô pergunta, o Brasil é um país comunista? Eu vou pedir a colaboração de vocês, cada um, 30 segundos, para a gente registrar o maior número de participações. Deputado, claro que não é, não é um país comunista, agora tem muita gente aqui que tem o pensamento de esquerda. Olha, o Brasil nunca foi um país comunista, até porque não tem comunismo mais, o que tem são ditaduras, vou dizer, a Venezuela, lá tem uma ditadura, na Coreia do Norte, tem um ditador, lá em Cuba, tem um ditador, lá na Rússia, tem um ditador, lá na China, tem um ditador, aqui na Nicarágua, tem um ditador, não tem nada de comunismo, tem gente que tem ideias de esquerda, de direita, conservadores, liberais, isso faz parte da política. Agora, o que nós condenamos são os extremismos, tanto de direita como de esquerda. O senhor, hoje, se considera de esquerda, de centro ou de direita? Olha, a minha formação política foi no combate à ditadura militar, pelo MDB, pelo PMDB, pelas diretas já, pelo Muda Brasil, eu sou do centro democrático, de quem quer o melhor para o Brasil, de quem conversa com a esquerda, de quem conversa com a direita, de quem conversa com os liberais, de quem conversa com os conservadores. O que nós queremos é uma solução, é o bem do Brasil. Agora, os extremos não querem resolver nada no Congresso Nacional. O Marcelo faz uma saudação aqui ao deputado Cairo Salim e, em especial, ao deputado José Nelto, pelo que ele fez e faz aqui na cidade que eu moro, Quirinópolis, Goiás. É impressionante, mensagens do Brasil inteiro. Manda um alô para ele, um abraço para ele. Para quem? Marcelo. 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 Seu eleitor em Quirinópolis. Muito obrigado. Eu estou trabalhando, trabalhei muito durante o mandato passado e continuarei trabalhando para Quirinópolis, para o nosso estado de Goiás e para o Brasil. É o que nós queremos. Segurança jurídica, democracia e esse país voltar, crescer e diminuir essa divisão que nós estamos vivendo que é muito ruim para o país. Ok. Rafael, estou acompanhando o seu debate e tenho participado. Fui colega do José Nelto no primário em escola de roça e meu pai e minha mãe têm acompanhado o brilhante trabalho do José Nelto. Ele é lá de Tiros em Minas Gerais, mas veio para Goiânia. É cidadão goiano. O senhor estudou na roça? Estudei até os sete anos de idade quando eu mudei para Goiânia. Muito bem. Com muito orgulho. Naquela época era muita dificuldade. Eu andava seis quilômetros a pé, não tinha merenda escolar, você tinha que levar a merenda escolar. Então, eu tive uma vida muito difícil na infância. Mas, quando nós chegamos a Goiânia, também não foi diferente. Eu comecei como entregador de gás lá no Cremé Leste, no Cremé Oeste, no Orias Bagalhães, no Setor Norte Ferroviário. Então, todos conhecem a minha vida de trabalho e de luta. O Elias Ribeiro diz o seguinte, para o apresentador, viajando Henrique Cardoso é do Caceta Planeta. Aí, ele fala que eu tenho algumas tendências, essa situação toda. Eu digo sempre o seguinte, eu já fui chamado aqui de comunista, de bolsonarista, de petista, de lulista, de taxista, de eletricista, mas a única coisa que eu sou é jornalista. É isso que eu sou. Daqui a pouco, as pessoas em casa, algumas pessoas em casa, na internet também, vão querer que um robô apresente o programa. Uma voz que vem do além e diz o seguinte. Não dá ideia não que... Deputado, vai acontecer, deputado. A inteligência artificial está chegando, hein? Chegando. Exatamente. A minha inteligência é real, não é artificial não, graças a Deus. Eu posso interagir, eu posso pegar alguns ganchos, porque é o seguinte, não existe ninguém neutro na vida. Neutro é só sabão. O deputado, José Nelto não é neutro, Carlos Salim não é neutro. Eu sou neutro, não neutro. Exatamente. Ministro do STF não é neutro, juiz não é neutro. Não existe, porque você tem uma vida, você tem a capacidade de raciocinar. Mas aqui na TBC, talvez seja um dos pequenos, um dos pouquíssimos programas do Brasil, que a gente ouve direita, esquerda, a gente ouve centro, a gente ouve todo mundo. Para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Mas o que a gente vê na comunicação hoje, deputado Carlos Salim, deputado José Nelto, são cinco do mesmo lado. São cinco falando a mesma coisa, fazendo uma pregação. Aqui não, aqui tem contraponto. Tem alguma coisa combinada aqui? Não. Comigo não. Não tem rigorosamente nada combinado. concorda que tem alguns programas de televisão, tem cinco da direita lá falando e tem outros também, outras emissoras, tem cinco da esquerda falando. Ou seja, é muito mais uma doutrinação. Aqui não, aqui é o debate livre. Não tem debate livre. Bom, Carlos Salim, só aproveitar o momento, Carlos Salim e Rafael, nós estamos vivendo um momento, quando o Trump tentou e comandou a invasão do Capitólio também, que atacou o pulmão da democracia, aí veio o caso do Brasil. Então, uma cópia do que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Brasil. O 8 de janeiro vem lá dos Estados Unidos. Então, o que não presta, muitas vezes, tanto da esquerda, da direita, vem dos Estados Unidos. Questão das drogas, questão do aborto, tudo vem do governo americano, seja quem estiver na presidência da República. E a democracia, ela tem sido intimidada, tanto na Europa, quanto na Ásia, e principalmente da parte que nós chamamos lá da antiga União Soviética. O Júnior Gleison diz o seguinte, você é um bom apresentador e profissional, mas você tem um lado, enfim, você critica o governo Lula, o governo atual. Pessoal, é o seguinte, na verdade, o governo que está aí é o governo Lula, o governo Bolsonaro já passou. Então, a gente coloca os assuntos em pauta para que o público tire as suas próprias conclusões. Não é o governo Lula? A gente não tem cobrado o atual governo? Tem que cobrar, claro. você tem cobrado o atual governo, dos ministros, cobrado o governo de Goiás, dos secretários, cobrado os prefeitos, é de quem está no poder. Você não vai ficar olhando pelo retrovisor a cobrar de Bolsonaro o quê? Você não tem que cobrar nada de Bolsonaro, mas não, Bolsonaro já é o passado, já. Vamos cobrar do presidente o que ele prometeu na campanha, o que ele vai fazer, o que o Congresso Nacional poderá contribuir e assim acontece na democracia. Quem perdeu a eleição, quem não é mais candidato, você não tem que ficar cobrando nada mais. Cobrar o quê de Bolsonaro? Sim, sim. Vamos lá, então. O presidente Lula criticou em Havana o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos à Cuba. Ele também rechaçou a inclusão do país pelos norte-americanos. Na lista das nações que não colaboram completamente contra o terrorismo. Vamos acompanhar o que o presidente disse. É de especial significado que, neste momento de grandes transformações geopolíticas, essa cúpula seja realizada aqui em Havana. Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores e terroristas. Muito bem. É paixão da esquerda e a gente respeita as paixões, evidentemente, falar de Cuba que os Estados Unidos boicotam. Esse discurso ele não cansa uma hora, não chega um momento que a gente falava aqui a respeito das viagens internacionais que o Lula está fazendo. Isso não cansa dizer o seguinte, a Cuba é boicotada pelos Estados Unidos. A gente não deveria nesse aspecto nos preocuparmos com o Brasil de maneira mais técnica? Começa a rodada com o senhor. Olha, na geopolítica nós temos aí quem tem tendências de esquerda, de centro, de direita. Isso faz parte do processo político. Agora, você não pode ficar envolvido com Cuba no momento desse agora. Até porque Cuba deu o calote no Brasil, como a Venezuela deu o calote no Brasil. Inclusive, nós estamos estudando um projeto lá no Congresso Nacional que países devedores não podem receber mais empréstimos do governo federal. Até porque nós queremos que seja construído no Brasil usinas hidrelétricas, metrô no Brasil, rodovias no Brasil e você emprestar dinheiro para quem dá o calote no país. Então, eu quero dizer que eu conto esse embargo a Cuba. Por que Cuba não abre um processo eleitoral democrático? Eu sou um amante da democracia. Lá nós temos uma ditadura. Essa é a verdade. Então, eu não defendo ditadura nenhuma. Nem de direita, nem de esquerda, nem civil, nem militar. Eu sou um amante da democracia. se não tivesse democracia, eu não estaria aqui falando, o Caio Salim não estaria falando, você também, Rafael, estaria sendo controlado pelo Estado. Então, o Estado não pode controlar a sua vida. O que o governo americano está demorando... Esse pensamento é de direita, hein, deputado? Não, não é de direita, não. Esse pensamento de quem tem responsabilidade com o Brasil, de quem quer uma democracia. Veja bem o que acontece lá com os países lá, Coreia do Sul, na China, a China controla a sua vida. Você está achando que você fala o que quer na China? Deputado, então o Lula está com um problema. Vou até colocar o Caio Salim na discussão, porque o Lula já recebeu o Maduro aqui no Brasil, já disse que se o Putviel não vai ser preso e seria bem-vindo. Está em Cuba defendendo Cuba e gosta da China. Como que um democrata na veia, raiz, faz tantas relações assim com países totalitários? Eu só queria aqui, quanto ao Maduro, eu fui o parlamentar que fui para a tribuna, cobrei da FAB e cobrei da Aeronáutica, por que ele entrou no Brasil? Ele entrou com o transponder desligado, quer dizer, correndo um sério risco de acontecer um acidente, como aconteceu do Legacy, com o avião da Gol. ele é um criminoso de guerra, o Maduro. E o Putviel, se ele vier no Brasil, ele tem que ser preso. Por quê? Tem, hoje no Brasil, o Brasil faz parte desse tratado do Tribunal Penal Internacional e ele não tem como sair da Rússia, ele não tem espaço aéreo liberado da Europa. Dizendo para você aqui, eu condeno qualquer ditadura de esquerda, de direita, civil, militar. O bom mesmo é a democracia. Rafael, o presidente Lula presta um grande disserviço à nação quando vai a essas missões internacionais e fala contra os Estados Unidos. Ele precisa lembrar que tem milhões de cidadãos brasileiros que vivem lá nos Estados Unidos, que mandam dólar para cá todo mês para comprar apartamento, para pagar faculdade, para pagar colégio. Ele se esquece que os Estados Unidos é um dos maiores parceiros econômicos que nós temos. Agora, ele adotou Cuba como a filha dele. Então, o Lula se sente o pai de Cuba e ele pega o dinheiro seu, pagador de imposto, e manda lá para essa ilha que é uma ditadura que não resolve nada para o Brasil, não é parceiro econômico, não é nada. E ainda fica trazendo os médicos de lá de quinta categoria para tirar a vaga dos médicos daqui. Hoje, no Brasil, nós não temos problema de médico, não. Tem faculdade de medicina para todo lado. Há 10, 20 anos atrás, poderia até ser. nós precisamos valorizar os nossos profissionais e parar de mandar dinheiro para a ditadura cubana. Mais participações? Sou o Paulo Sérgio do Jardim América. Qualquer cidadão em sã consciência não aceitaria ditadores em seu país, nem para uma breve visita. Ver um presidente defender ditadores disfarçado, disfarçando o que é pela democracia. É o questionamento do Paulo. Jorge Alves. Ele diz o seguinte, parabéns, Rafael. Você, além de ser um ótimo jornalista, você também é um ótimo ser humano. Muito sucesso pelo projeto TBC Debate. E parabéns aos dois deputados pela sensatez e inteligência no debate. Obrigado, Jorge. Eu fico muito feliz. Ele que é de Santa Maria da Vitória, na Bahia. E ele diz que foi repórter na TBC. Foi mesmo. Obrigado, Jorge, pelo carinho, né? Vindo de um colega jornalista. É muito bom. Vamos falar do preço da gasolina. Olha só, o preço médio da gasolina fechou a primeira quinzena de setembro custando R$ 6,02. Uma alta de 3,44% em relação a agosto. Essa é a maior média registrada em 2023 para o combustível. Com isso, o etanol ficou mais vantajoso na maior parte do território brasileiro. Em agosto, valia mais a pena abastecer carros flex com derivado de cana-de-açúcar. em oito estados e no Distrito Federal. Contra 15 unidades da federação mais o Distrito Federal neste mês. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo portal UOL. Apesar de também estar mais caro para os motoristas, o etanol, que fechou a primeira quinzena de setembro, a média ficou em R$ 3,78, com acréscimo de 0,53% em relação a agosto. Aumentou a sua competitividade em relação à gasolina, que vem registrando aumentos de 5,04% nos estados, a exemplo da Paraíba. Lula disse em fevereiro de 2022 que iria abrasileirar o preço dos combustíveis. Esse combustível, na visão de vocês, é para o brasileiro, o brasileiro dá conta de pagar ou está muito caro e Lula ainda não conseguiu cumprir essa promessa? Está muito caro e lembrando que o ICMS ainda está congelado, hein, Rafael? Poderia estar maior. Agora, enquanto a gente tiver o domínio absoluto da Petrobras, não tem concorrência, a gente vai ficar na mão. Ainda bem que está vindo carros elétricos aí, torcer para que o governo dê um incentivo para que esses carros sejam mais baratos para a gente sair dessa dependência da gasolina porque a gente não consegue baratear com o monopólio da Petrobras nunca. Deputado, gasolina é para o brasileiro ou não? Rafael, essa questão do petróleo há uma grande discussão nacional e internacional. O preço do petróleo é dolarizado. O que o Brasil precisa de criar é um colchão. Quando o dólar subir, você tem uma reserva cambial nesse colchão como tinha antigamente para segurar os preços. mas o que nós vamos chegar no futuro em breve são os carros movidos a combustíveis não fósseis porque a Europa toda já está mudando já a China e também os Estados Unidos com carros elétricos. Nós vamos ter carros elétricos carros a hidrogênio. Rafael, eu vejo o etanol eu particularmente eu sou contra o etanol mas está barato deputado você é contra eu sou porque terras ocupadas pela produção de cana poderia ser ocupada pela produção de milho alimentos soja soja gado enfim produtos de alimentação e o Brasil com a política do etanol foi criado no período de 74 75 pelo ex-presidente Geisel tomou espaço de terras férteis que produz é uma produção apenas uma produção anual e as outras produções poderá produzir até três três produções soja milho e a terceira irrigada isso é mais importante do que essa política do etanol teremos o Brasil terá que investir muito em energias renováveis como a eólica a biomassa energia fotovoltaica e também a energia de hidrogênio esse é o futuro até porque nós poluímos muito o planeta e o resultado está acontecendo na Europa são incêndios agora inundações no Rio Grande do Sul e tudo isso é pelo próprio homem o que o homem está plantando nós estamos colhendo ok olha só a participação do Altemar Brito ele diz o seguinte o Lula 3.0 nunca defendeu a esquerda o Lula é Biden vejam a CPI das ONGs vejam o que estão fazendo com o PAC PAC verde de 1,7 trilhão isso tem que ser falado meu nome na verdade é Marcelo Bueno infelizmente estão entregando o Brasil para as ONGs americanas financiadas pelos Estados Unidos concorda deputado? a Amazônia já é das ONGs não tem nada lá mais enfim infelizmente o governo não consegue discernir essa questão o governo atual brasileiro e dá muito espaço para palpite da França da Alemanha aqui dentro da nossa floresta onde os nossos índios vivem na miséria não tem o poder de decidir o que eles vão fazer nas terras deles e fica aí uma política boba de falar nós temos que proteger o índio proteger o índio e o índio está lá na miséria então deixa ele produzir deixa ele fazer um canavial deixa ele plantar soja vamos investir ali deixa ele fazer um hotel deixa ele fazer parceria com um hotel internacional e meter um hotelzão lá na Amazônia aí deixa vocês vão deixar os índios ganhar dinheiro ou as ONGs é que vão ficar com tudo então realmente ele tem razão o Gabriel diz o seguinte vocês chamaram dois bolsonaristas para debaterem entre si o senhor é bolsonarista? não eu nunca fui bolsonarista na minha vida e nunca fui petista também na minha vida quero deixar bem claro eu sou do centro democrático a vida toda construí minha carreira política dialogando com os dois lados porque todos os dois lados tem virtude também tem os seus defeitos seus erros como eu também não sou perfeito e nem quero ser perfeito e nem quero ser o dono da verdade eu nunca fui bolsonarista nunca fui petista mas eu torço claro se você está no Congresso Nacional ou está fora do Congresso Nacional torcer para o sucesso do governo o Bolsonaro perdeu a eleição por ele mesmo pelas besteiras que ele fez e o presidente Lula tem tudo e eu torço para o sucesso como torci no passado para o Bolsonaro torci pelo Fernando Henrique Cardoso porque eu quero o mal pelo meu país eu quero a guerra civil no meu país eu quero o meu país sendo transformada numa Argentina lá só tem esquerda e tem direita e não tem o centro democrático então é bom que o cidadão saiba o seguinte eu sou Brasil eu quero o melhor para a sua família e não quero essa política atrasada arcaica de ficar olhando no retrovisor infelizmente o tempo acabou muito obrigado deputado José Nelto uma honra tê-lo conosco sempre deputado Rafael muito obrigado o que eu estou falando aqui é do meu pensamento do meu coração sendo verdadeiro com você telespectador porque a gente tem que falar a verdade assumir o que você quer para o Brasil e é isso que eu tenho feito no Congresso Nacional Brasileiro deputado Cairo Salim ele tem muita audiência muito obrigado deputado obrigado Rafael obrigado José Nelto siga-me nas redes sociais no arroba Cairo Salim mande lá sua ideia sua crítica sua sugestão valeu qual que é o seu Instagram deputado rapidinho José Nelto oficial estou pronto lá para conversar com você democraticamente e não para xingar agora se for para atacar não precisa de me xingar por favor vamos debater ideias ok o meu é arroba Rafael Vasconcelos Jor grande abraço fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima